Paz e irmã, a palavra de hoje foi Ezequiel 3, onde fala do rolo, engolir o rolo, que nós sabemos que é a palavra do Senhor. Vem engolir esse rolo todo sábado aqui na parte da manhã na consagração. Deus quer falar com você, meus queridos. Graças e paz em nome de Jesus. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar.